O estrago no veículo que aparece nessas imagens são consequências de um incêndio ocorrido no último final de semana quando um pássaro bateu na fiação quebrando um dos fios de alta tensão. O fio quebrado caiu nesta árvore que logo começou a pegar fogo. As imagens que você vê agora são de um cinegrafista amador que passava pelo local. O fio quebrado caiu nesta árvore. O episódio aconteceu na rua Doutor Geni, bairro Belo Horizonte, por volta das 17 horas e 20 minutos de sábado. Da árvore, o fogo passou para o veículo que estava estacionado embaixo dela, destruindo parte do mesmo. Além do corpo de bombeiros, o proprietário do veículo teve que contar com a ajuda da vizinhança. Com a demora acentuada do serviço da selpa, começou a pegar fogo no carro. O fio de alta tensão pegou no carro e começou um fogo a se alastrar e ficou muito forte, sem controle. Os bombeiros tentaram apagar, mas não conseguiram. Só depois de uma hora, uma hora e meia, que foi que a selpa chegou.